Música Você vai ver nesta edição Polícia Civil instaura inquérito para investigar a origem de dinamites em residência de Erechim Morte por descarga elétrica Acende alerta para cuidados em dias de chuva Publicado decreto que regulamenta emissão de carteirinha para autistas E ainda, desempregados já aguardam ofertas de vagas temporárias de fim de ano É agora, no Jornal da Sete Boa noite A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar a origem de dois artefatos explosivos Encontrados em uma residência no bairro Progresso, em Erechim A Brigada Militar identificou um material a atender a ocorrência de disparos de arma de fogo Na rua Euclídeos Graziotim Um homem que estava no local acabou fugindo Além das bananas de dinamite Os policiais encontraram no local maconha, cocaína e crack O BOPE de Porto Alegre foi acionado para remover e fazer a detonação dos explosivos O último obstáculo para que os autistas possam ter atendimento preferencial em Erechim Finalmente foi vencido A Prefeitura publicou o decreto que regulamenta emissão de carteirinha de identificação específica A partir de agora, pessoas com transtorno do espectro autista terão atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados em Erechim O direito é garantido por uma lei municipal Essa lei veio para brilhantar mais ainda Eu acho que é a primeira e segunda lei que envolve autistas no município Então foi uma briga grande, foi uma movimentação Um tempo que a gente esperou para regulamentar, para ver quem ia fazer a carteirinha E agora a gente está conseguindo que isso saia do papel e seja efetivado Então a gente tem que buscar esse recurso Pequenas conquistas que vão melhorando a vida de todos Exatamente, inclusive até agora sexta-feira a gente está indo a Porto Alegre Para uma reunião com a Secretaria Estadual da Saúde Para nós debatermos a necessidade de centros de atendimento autistas Então a gente tem talvez novidades vindo por aí em atendimento específico, em lugares específicos Então assim, toda a rede gaúcha para o autismo está envolvida Então muitas associações, entidades vão estar lá para discutir junto com a Secretaria de Saúde E essa questão dos centros de atendimento Conforme o decreto, a confecção da carteira ficará a cargo da Secretaria de Saúde Para fazer o documento, é preciso apresentar Carteira de identidade ou registro de nascimento CPF, comprovante de residência atualizado Cartão SUS Laudo médico assinado por neurologista e duas fotos 3x4 A emissão da carteira de identificação ocorrerá em um prazo de 15 dias úteis Contados da apresentação de toda a documentação pelo paciente A validade do documento será de 2 anos E para a renovação deverá ser feita a atualização cadastral Fotos 3x4 A emissão da carteira de identificação ocorrerá em um prazo de 15 dias úteis Contados da apresentação de toda a documentação pelo paciente A validade do documento será de 2 anos E para a renovação deverá ser feita a atualização cadastral Uma pessoa morreu e outras 14 ficaram feridas em razão da queda de uma descarga elétrica neste fim de semana aqui no estado Você sabia que o Brasil é o país com maior incidência de raios em todo o planeta? São mais de 57 milhões por ano A maior frequência é no verão O Jason Cardoso conversou com o Corpo de Bombeiros e traz informações sobre o assunto Isso mesmo Cris, atividades em dias de chuva exigem cuidados E em razão do fato ocorrido aqui no estado com a morte do rapaz A gente resolveu buscar informações aqui no Corpo de Bombeiros com o sargento A gente está aqui com o sargento Leandro Berti Sargento, em muitos lugares, como no estádio do Ipiranga aqui de Erechim Tem a presença de para-raios Quais os cuidados e atenções em lugares onde não há essa proteção? Bom, em princípio, a parte crucial, o cuidado Verificou que existem nuvens, que tem algum tipo de descarga Ou mesmo que está agaroando, como a situação do fato em questão ali Procurar abrigo Mas o abrigo em questão não é próximo a árvores, rios, lagos e tal Em virtude que a diferença da carga elétrica vai buscar o ponto mais próximo que tiver Por isso, de ir para um local abrigado, no caso, uma construção, um veículo Que mesmo ele sendo metálico, pela questão dos pneus, ele vai estar isolado Não ficar em campo aberto Local de reunião de público, em princípio, é procurar abrigo Pontualmente não existe um modo de proteção, um meio de proteção A não ser um local abrigado, preferencialmente de material ou madeira Não, de forma alguma, metálico Ou veículos Quando o pessoal, então, vai jogar bola em campo aberto Sempre tem que prestar atenção se há nuvem Se tem uma tendência de começar uma chuva, uma garoa Já é um sinal para tomar cuidado Isso, que potencialmente todas as nuvens, elas têm carga elétrica Seja ela positiva ou negativa E ela vai, numa situação que ela se aproxima de uma carga elétrica negativa Ela vai acontecer a descarga, o raio em questão ali, a descarga elétrica A carga elétrica, ela vai procurar o caminho mais fácil O mais próximo dela que ela estiver Então, se for numa árvore, ela vai descarregar Por vezes acontece, ah, noticiários, que vários animais foram mortos no campo Como a descarga, ela vai ir para a terra, ela vai acabar se espalhando E o que estiver próximo, também vai sofrer essa descarga O Brasil tem hoje mais de 12 milhões de desempregados E com o fim do ano chegando, muita gente está de olho nos empregos temporários Neste ano, a expectativa é que sejam abertas mais de 400 mil novas vagas de trabalho até dezembro A maioria no comércio Veja na reportagem da TV Brasil Essa loja de artigos esportivos não tem do que reclamar As vendas cresceram mais de 30% no ano passado E de agora até dezembro São esperados mais 25% de aumento Por isso, além dos seis funcionários efetivos Outros quatro serão contratados temporariamente A contratação, ela é quase que obrigatória Todos os anos a gente faz essa contratação aqui de temporários Então, a gente tem uma expectativa muito grande para esse ano O volume de vendas aumentar do que foi o ano passado Para quem está procurando uma oportunidade, os últimos três meses do ano prometem 435 mil empregos temporários devem surgir nesse período Principalmente no comércio 60 mil a mais que no ano passado Isso significa um crescimento de quase 16% A maioria das oportunidades são para vendedores, repositores, auxiliares de limpeza e controladores de estoque Com ou sem experiência E a expectativa é que até 15% desses temporários consigam ser efetivados O Natal é de longe a data mais esperada pelo comércio É só reparar nos shoppings para perceber que a decoração chega cada vez mais cedo Não é à toa que quase 22% das contratações temporárias Acontecem justamente no mês de dezembro O principal motivo que eu acho para a pessoa conseguir o emprego é o comprometimento E dar tudo de si Mostrar que é capaz Mostrar que sabe Ter postura Agarrar Vestir a camisa da empresa Que ele terá grandes chances de ser contratado É importante também que ele faça a qualificação Se qualifique, né? Faça um curso de treinamento de comércio Faça um curso de atendimento Isso é sempre bom E se depender de consumidores como a dona Maria Os trabalhadores podem ficar tranquilos A demanda vai mesmo aumentar Compro muito roupa, calçada, presente para neto, para filho Compro muito Minha mãe Eu me organizo comprando parcelado, né? No cartão Com o 13º paga a metade e depois fica pagando o resto Vou gastar Agora a gente fala na previsão do tempo A semana começou com chuva Instabilidade que deve prevalecer pelos próximos dias Mesmo que o sol apareça entre nuvens A previsão é de chuva a qualquer hora até sexta-feira As temperaturas seguem a menos Amanhã vão variar entre 19 e 28 graus Nós ficamos por aqui Você acompanha outras informações ao longo da nossa programação No nosso site, no Facebook, no Instagram e também no Youtube Até amanhã Você escolhe o que quer assistir E quando assistir Você ouve o que quer E quando quer A gente sabe que você está conectado A gente sabe que você está ligado Vestibular URI Dê um play na sua carreira Inscrições até 20 de novembro Prova única, dia 25 de novembro Nós somos o Cicrede E fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima Com tudo o que você precisa E taxas mais justas Abra sua conta E descubra que gente que coopera Cresce Senac Educação profissional mudando vidas E aí